Interrompemos a nossa programação para ir ao vivo ao Ministério da Saúde. Será concedida entrevista coletiva sobre a segunda dose da vacina contra o HPV, papiloma vírus humano. A vacina ajuda a proteger contra o câncer de colo de útero. Acompanhe. E, em seguida, a apresentação, o ministro e o secretário já falam sobre o simulado que está acontecendo hoje lá no Rio de Janeiro. Vamos abrir para uns 15 minutos de perguntas e, em seguida, o quebra-queixo. Ministro e secretário. Bom dia. Bom dia. Nós vamos fazer aqui uma apresentação sobre a preparação do lançamento do esforço de mobilização das meninas para a segunda dose da vacina de HPV. Agradecendo aqui a presença. Estamos com o nosso ministro da Saúde, Arthur Quioro, com a Márcia Pinheiro, que representa o Conasemes, a Secretaria Municipal de Saúde, e o Nereu, que representa a Secretaria dos Estaduais de Saúde, que são os executores na ponta da implantação. Pode passar. Então, só relembrando, o HPV é um vírus muito disseminado. Tem pesquisas que demonstram que pessoas adultas, se a gente fizer um inquérito sorológico em pessoas adultas, 95% teve contato com o HPV em alguma fase da vida. Esse é um dos vírus mais disseminados do mundo. E ele é transmitido em contato direto com pele ou mucosas infectadas. Então, por que a gente começa a vacinar cedo contra o HPV? Diferente de outros vírus que muitas vezes exigem relação sexual no sentido, vamos dizer assim, mais tradicional, literal do termo, o HPV é muito infectivo. Então, meninas de 15 anos já têm mais de 30% em vários estudos internacionais, já tiveram contato com o HPV, algumas delas mesmo sem ter tido a chamada relação sexual completa. Então, por isso que se começa a vacinar cedo. Não é aquele julgamento de quando a menina vai começar a vida sexual. Isso é outra discussão. Aqui é baseado em dados populacionais. Essa é a melhor fase para a gente vacinar, porque garante, além de ter a menina sem nenhum contato com o HPV, todos os estudos demonstram que é aí onde a vacina produz a maior resposta imunológica, ou seja, é onde ela protege mais. A gente tem mais de 150 tipos de HPV, sendo que 13 deles podem produzir câncer de colo de útero. O HPV tipo 16 e o 18 respondem por 70% dos casos de câncer de colo de útero, e o HPV 6 e 11 respondem por 90% das chamadas verrugas anogenitais. Isso é importante porque a vacina HPV protege bem contra câncer de colo de útero, mas não protege contra todos os tipos de vírus HPV que podem produzir o câncer de colo de útero. Por isso que, além de tomar a vacina, a menina, quando chegar na idade adequada, aos 25 anos, tem que começar a fazer o Papa Nicolau. Ou seja, a vacina complementa e é complementada pelo Papa Nicolau. A vacina protege, como a gente vê, os dois tipos de vírus que protegem para 70% dos cânceres de colo de útero. Provavelmente, essa proteção é até maior, porque tem o que a gente chama de proteção cruzada para outros subtipos do vírus, mas não é absolutamente 100%. Por isso que a introdução da vacina HPV mantém a necessidade da menina fazer o Papa Nicolau na idade certa. Pode passar. Bom, o câncer de colo de útero ainda é um problema importante que a gente tem no país. A estimativa é que a gente tem 15 mil casos esperados durante o ano de 2014. Entre as mulheres brasileiras, ele é o terceiro tipo de câncer. Já foi o primeiro há 30, 40 anos atrás. Era o primeiro câncer que mais matava mulheres no Brasil. Com o acesso maior que as mulheres têm hoje, a Papa Nicolau, o tratamento, isso foi se reduzindo. Tanto que no Brasil ele já é o terceiro. Mas a gente olha na região norte, na região nordeste, ainda é a primeira causa de morte de câncer entre as mulheres. No sul e sudeste, isso já está em sexto lugar. E na região centro-oeste é o terceiro. Provavelmente, aí você tem uma combinação da demográfica, a população norte-nordeste é mais jovem. Então, os cânceres que se manifestam mais tardiamente, eles não aparecem tanto como no sul e sudeste, mas também pode ser um efeito da maior dificuldade de acesso, de população de área rural, de outras regiões que têm mais dificuldade de acesso. Pode passar. Aí a gente tem a distribuição para o Brasil das cinco principais causas de morte por câncer em mulheres. Mama, 13.591. Pulmão. E pulmão tem uma boa vacina, que é parar de fumar. Mata 9.200 mulheres. Quase o dobro do câncer de colo de útero, só fazendo um parêntese, que hoje é o dia nacional de combate ao fumo. Colo de útero, 5.200, depois vem estômago e colo. Na região sul e sudeste, o câncer de colo de útero fica em sexto, porque além de ficar atrás desses, fica atrás também do câncer de pâncreas. Mas mesmo no caso do sul e sudeste, a combinação da vacina com o Papa Nicolau pode permitir a gente pensar no Brasil, daqui a alguns anos, a gente ter uma redução muito importante do câncer de colo de útero como uma causa de mortalidade entre as nossas mulheres. Pode passar. Bom, a vacina, a população-alvo para 2014 foram meninas de 11 a 13 anos. Lembrando, o objetivo do nosso, do Ministério da Saúde, é de vacinar todas as meninas entre 9 a 15 anos. Isso foi dividido em 3 anos. Como é que é essa divisão? Primeiro ano, que é 2014, a gente vacina todas as meninas de 11 a 13 anos. No próximo ano, vacina todas as meninas de 9 a 11. E em 2016, vacina as meninas de 9 anos. Ou seja, a menina que tem 13 agora vai estar com 15, a menina que tem 12 vai estar com 14. Assim, em 2016, a gente fecha todo o grupo de 9 até 15 anos de idade. A exceção aí são as meninas indígenas. Como a mais dificuldade de acesso, no caso das meninas indígenas, provavelmente uma iniciação sexual mais cedo, etc. O Ministério da Saúde faz, já agora, no primeiro ano, a vacinação de 9 a 13 anos das meninas indígenas. Pode passar. Bom, a vacina usada no Brasil é a vacina quadrivalente, que hoje em dia é a vacina mais usada no mundo. Responde aí por mais de 90% dos países que usam vacina HPV estão usando a vacina quadrivalente. Por quê? Porque, além de proteger contra o câncer de colo de útero, protege também contra as verrugas anogenitais, que podem não ser causa de morte, mas têm repercussão sobre a saúde, inclusive para favorecer a própria transmissão de outras DFTs, favorecer a transmissão de HIV. Ou seja, tem várias repercussões negativas, inclusive, potencialmente, outros tipos de cânceres que não os cânceres de colo de útero. Então, a maioria do mundo, nitidamente, está utilizando essa vacina, que foi a escolha do Ministério da Saúde. A vacina tem eficácia comprovada para proteger mulheres que ainda não tiveram contato com o vírus. Já é utilizada hoje em mais de 50 países. Essa vacina deve ter mais 150 dos 200 países do mundo querendo utilizar, infelizmente, ainda não pode utilizar, porque não tem recursos nos seus sistemas de saúde para implantar essa vacina. Pode passar. A estratégia de vacinação que o Brasil utiliza e que também já é utilizada em províncias do Canadá, na Suíça, na Argentina, e também há uma mudança praticamente mundial em direção a esse esquema, que é fazer o chamado esquema estendido. A primeira dose foi iniciada no dia 10 de março, agora de 2014. A estratégia nossa é de utilizar todas as escolas públicas e privadas e unidades de saúde. Nitidamente, a gente vai ver pelo dado que a gente conseguiu vacinar, incluir as escolas foi fundamental para que a gente conseguisse vacinar tanta menina, tanta adolescente em um tempo pequeno. Bom, seis meses depois, toma a segunda dose. É por isso que a gente está lançando agora, a partir de segunda-feira, esse esforço para lembrar as meninas de fazer agora a segunda dose. E a terceira dose será feita cinco anos depois, é uma vacinação de reforço. Esse esquema, que é o chamado esquema estendido, também já começa a ser utilizado pela maioria dos países do mundo. Usa as mesmas três doses, só que com uma vantagem. Como a gente espaça a terceira dose para cinco anos depois, ela serve como um reforço, já que está comprovado que bastam essas duas doses iniciais para garantir uma proteção imunológica adequada para a menina. Essa segunda dose, cinco anos depois, serve como um reforço que provavelmente leva a proteção mais longe na vida. Nós não temos ainda ninguém de 50 anos que tomou a vacina aos 11 para saber se aos 50 anos precisa de um segundo reforço. Isso vai precisar de passar o tempo. Mas com os dados atuais, esse é o esquema que melhor garante a proteção mais longa para a mulher contra a infecção pelo HPV. Pode passar. Aqui a gente tem a cobertura vacinal por Estado. Primeiro assim, Brasil, sem um fanismo exagerado, se não me diga o bom bueno, como eu digo, a gente, seguramente, que acima de 80% em tão pouco tempo, o único país que tinha conseguido isso é a Austrália. Porque a Austrália, o desenvolvedor dessa vacina é um australiano, então, isso virou um motivo de orgulho nacional na Austrália e usou também a estratégia de vacinar em escola. Nós conseguimos vacinar, desde março para cá, 87,3% das meninas entre 11 e 13 anos. Superamos os sete pontos percentuais à meta de 80%. E nesse gráfico, a gente vê que todos os estados conseguiram atingir a meta. DF e Amazonas estão em verde, porque DF e Amazonas a gente não pode comparar com os outros, porque já tinham iniciado a vacinação um ano antes, com outro esquema. Então, só daqui a dois anos é que vai estar todo mundo com o mesmo esquema. Mas lá também, quando identifica, nos grupos que eles estão vacinando, tanto no Distrito Federal como no Amazonas, a adesão também foi igual, 80, 90% de vacinação. Mas nesse caso aí, por isso que está em cor diferente, para chamar a atenção que não pode comparar. Todos que utilizaram o mesmo esquema, todos atingiram a cobertura vacinal adequada, de no mínimo 80% das meninas. E isso, vamos lembrar que não é campanha. Não é campanha. Então, meninas que fizeram 11 anos semana passada, por exemplo, podem ir no posto e tomar a primeira dose. Então, isso ainda vai fechar até o final do ano. Quando a gente completar um ano de vacinação, todos os estados do Brasil, a gente espera, com esse andar da carruagem, vão estar com mais de 90% de cobertura vacinal, o que é um dado extremamente positivo, demonstra uma adesão muito grande. Pode passar. Bom, a segunda dose começa segunda-feira. De novo, nós vamos repetir a mesma estratégia, pelo sucesso que foi a primeira dose, unidade de saúde, escola pública ou privadas. Isso é importante. A gente, cada estado e cada município, define sua estratégia. A recomendação do Ministério da Saúde é a estratégia que facilite ao máximo o acesso. Meninas de 11 a 13 anos não frequentam unidades de saúde. Quem vai num posto de saúde, num centro de saúde, você não vê adolescente lá. Você vê criança pequena com a mãe, você vê idoso, você vê a mulher grávida fazendo pré-natal, mas essa faixa etária é muito saudável. Então, só vai numa unidade de saúde eventualmente. Por isso que essa estratégia de ir até a escola é extremamente importante para garantir. Segundo, é importante lembrar também que a segunda dose é fundamental para garantir a proteção. Todos os estudos que a gente tem demonstram que com a segunda dose a menina está protegida. Então, sem a segunda dose, não há proteção, não há segurança nenhuma que aquela menina está protegida. Então, para não perder, inclusive, essa primeira dose, é muito importante que a gente tenha a segunda dose sendo aplicada em todas as meninas. Pode passar. Bom, alguns pontos positivos desse processo. Como se falou, a gente em três meses atingiu a cobertura vacinal em todas as unidades federadas. E relembro, não é uma campanha, é uma vacinação de rotina. A menina que não vacinou na escola, por qualquer motivo, pode ir no centro de saúde. Quem completou 11 anos ontem pode ir no centro de saúde, porque a vacina está lá disponível o tempo todo dentro da faixa etária que é indicada. Nós tivemos uma redução importante de custos com a aquisição da vacina. A transferência de tecnologia vai até 2018, o Brasil vai ser produtor da vacina, o que é importante para fortalecer a capacidade do nosso país de desenvolvimento científico e tecnológico de insumos importantes para a saúde. E tivemos, assim, uma forte mobilização da sociedade. Tivemos vários mecanismos de fazer chegar a mensagem à população. E é importante ver que algumas barreiras que se imaginavam, elas não se revelaram importantes na vida real. Na vida real, nenhuma, ou pelo menos a grande maioria, esmagadora maioria das famílias soube separar completamente o que é a vacina para proteger a criança contra um câncer que pode matar, do que o debate que pode matar e que mata, se não for diagnosticado e tratado adequadamente. E uma discussão sobre a própria questão da sexualidade da menina. Separou isso, não teve nenhuma barreira, como os dados estão apontando. A adesão foi muito grande, muito grande. Pode passar. Bom, tivemos aí mais de 7.200 profissionais de saúde que fizeram o curso à distância, e mais de 2.200 profissionais de outras áreas, às vezes são assistentes sociais, pessoas que trabalham em unidade de saúde sem serem profissionais de saúde. Foi muito importante a integração saúde e educação. A gente viu o ministro, viu na escola que a gente foi lançar o engajamento das professoras, dos professores e diretores de escola, porque eles perceberam nisso uma aproximação com a comunidade. Não tumultuou a aula, foi feito tranquilamente, com uma adesão muito grande. Professores, inclusive, parte desses 2.200, provavelmente podem ser também professores que foram lá fazer o curso online à distância para poder tirar dúvida, estimular as meninas a se vacinar. A participação nas sociedades científicas, toda a Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade de Ginecologia, Sociedade Brasileira de Infectologia, todas apoiaram, tiraram dúvidas, orientaram para evitar. A HPV é uma vacina que, muitas vezes, teve um debate sem muita evidência, com base em rumor. Então, as sociedades científicas foram importantes para divulgar. E uma resposta muito positiva da população. Tivemos uma adesão muito grande. Nós estamos utilizando, estimulando a utilização do registro nominal. A gente está mudando o sistema de informação do PNI. Isso é importante porque possibilita a equipe de saúde da família, daquele bairro, saber que Maria, cinco anos depois, olha, Maria não veio tomar a terceira dose. Então, tem que ir lá na casa, o agente comunitário tem que ir lá na casa da menina, ou telefonar, ou ligar, porque ela não vem. Então, esse registro individual é um instrumento muito poderoso para que as equipes de saúde da família, os postos, os centros de saúde, acompanhem bem a vacinação. Pode passar. Bom, a capacitação está disponível. É um curso à distância, está aí o link. Até para jornalistas. O ministro disse que era importante. Qualquer jornalista que queira, tem os dados profissionais de outras áreas. É importante fazer esse curso, que é um tipo de instrumento que a gente tem utilizado cada vez mais. Num país como o Brasil, quando a gente quer realmente mudar procedimentos nas unidades, uma utilização como essa permite você formar 7 mil pessoas em um mês. Fazendo presencial, você jamais conseguiria atingir. Então, acho que era muito importante também fazer essa divulgação. Pode passar. O investimento para esses 15 milhões de doses que a gente está utilizando agora foi um investimento total de cerca de 1,1 bilhão de reais. Aí está incluído tanto o investimento feito na fábrica, o investimento na compra. Quer dizer, o conjunto inteiro, o Butantan está praticamente fazendo uma reformulação completa do seu parque produtor. Essa vacina é uma vacina de geração completamente diferente das vacinas anteriores. A gente geralmente tem dois tipos de vacina. O que a gente chama vacina de vírus vivo atenuado. Exemplo típico, sarampo, febre amarela, polio. São vacinas que têm um vírus que é parecido com o vírus que causa doença, só que ele não causa doença. E ele tem uma vantagem de que ele é muito imunogênico. E temos outras vacinas que são de pedaços de vírus, digamos assim. Exemplo típico, vacina de influência. Tanto que tem gente que diz, eu tomei vacina de influência e tive influência. É impossível. Ali não tem vírus para produzir a doença. Mesmo em um caso raro. Essa vacina é uma tecnologia nova. Eles desmontam o vírus, tiram o DNA de dentro do vírus, que é o material genético que faz o vírus se multiplicar e junta de novo todo o vírus. Então, fica como uma capa oca. Não consegue produzir a doença, mas é altamente imunogênico, porque reproduz inteiramente as características do vírus. Isso pode ser não só para vacina de HPV, mas, dentro do acordo do Butantan, também a possibilidade de explorar essa mesma tecnologia para outras vacinas que a gente utiliza, visando aí um avanço no futuro. Pode passar. Bom, a PDP, que a gente falou no lançamento, é entre o Instituto Butantan e um dos maiores produtores, o maior produtor de vacina dos Estados Unidos, que é o Merck. O acordo prevê que Butantan vai absorver toda a tecnologia, vai fazer todos os passos até o ano de 2018. A gente está comprando a vacina por R$ 31,02. é o preço mais baixo do mercado internacional, porque ele é mais baixo, inclusive, do preço que se adquiria pelo fundo rotatório da Organização Pan-Americana de Saúde, que já é o preço mais baixo do mercado. Então, a gente está conseguindo um preço que é mais baixo do que o do fundo rotatório, cerca de R$ 2,00, comparando, só que com a comparação que não pode comparar um com o outro, porque, além de comprar, a gente está transferindo a tecnologia. Ou seja, nesse preço também está incluído o preço da transferência de tecnologia. O que é? O Brasil aí presta também um serviço para os outros países, porque na própria negociação do fundo rotatório, claro que todos vão pressionar os produtores para que eles baixem, e pelo menos para esse preço que a gente tem. O preço é uma redução progressiva a cada ano, e sempre balanceado também com o preço do fundo rotatório, e se estima, nos cinco anos, uma economia de 95 milhões de dólares, comparando com o preço do fundo rotatório. Se a gente fosse comparar com o preço do setor privado, isso vai a algumas centenas de milhões, porque o preço no mercado privado variava. Aí, quando a gente lançou a vacina, entre R$ 300 a R$ 500 por dose, para aplicar três doses, ia R$ 900 a R$ 1.500 por menina imunizada. Quem é pai aqui ou mãe de adolescente, vacinou, sabe o preço como estava variando por aí. Pode passar. Está terminando. Bom, na divulgação, se fez uma... Além do repertório, vamos dizer assim, que a gente utiliza sempre, de fazer essa mobilização, que é um diferencial que a gente tem no nosso programa de imunizações. Estamos aqui com a nossa equipe do PNI. O Brasil, o Ministério da Saúde, Secretaria Estaduais Municipais, o SUS, quer dizer, a valorização que é feita para a imunização é tão grande que a gente não só diz para as pessoas, a vacina está disponível, é feita uma mobilização grande da comunidade, com TV, com rádio, com outdoor, etc. E se utilizou muito, uma ferramenta novas para atingir esse grupo de adolescentes, que são as redes sociais. Isso foi bem usado na primeira dose, inclusive o filmete, era todo, vamos dizer assim, buscando características, buscando a identificação com as meninas. A linha não era dizer à mãe, olha, diz a sua filha que ela tem que vacinar. Era de dizer à menina, você precisa se vacinar para ficar protegido, ou seja, valorizar o conhecimento da menina, a capacidade dela de se informar, de conversar com a própria família. E para essa segunda dose, a gente teve, inclusive, aí, personalidades, algumas delas são adolescentes e que são fenômenos da rede social. Algumas delas eu não conhecia. E o pessoal diz, olha, ela tem 500 mil seguidores no Facebook, o Instagram dela tem 200 mil seguidores. Quer dizer, e elas se aderiram à campanha e gravaram vídeos que, na primeira dose, isso foi muito visto. A gente tem certeza que agora também vai ter. E aí tem alguns dados só disso, do Facebook, do Twitter, do Instagram, de como tem essas meninas, tem muitos seguidores. Pode passar, eu acho que agora a gente vai ver o videozinho de uma delas. Pode passar. Oi, gente, meu nome é Julia Garcia, eu faço a Ana de Chiquititas. Hoje eu tenho um recadinho para dar para as meninas de 11 a 13 anos. Bom, estou aqui para dizer que a segunda dose da vacina contra o HPV já está disponível no posto de saúde. lembre-se, tem que tomar as três doses. Agora, que eu já fiz 11 anos, eu também vou tomar. É uma picadinha proteção que dura a vida inteira. Olá, meu nome é Julia Gomes. Vocês sabiam que a segunda dose da vacina contra o HPV já está disponível para todas as meninas de 11 a 13 anos? É só você ir a um posto de saúde e levar sua carteirinha de vacinação. Eu tenho 12 anos e eu ainda vou tomar a minha. E não se preocupem, a vacina quase não dói, é completamente segura. afinal, o que é uma picadinha se nós vamos ficar protegidas para a vida toda? Vamos juntos contra o HPV. Bom, então é isso. Agradecendo aí e passar a palavra aqui ao nosso ministro. Bom dia a todos, a todas. Eu queria saudar o Jarbas, saudar também o Nereu e a Márcia, representando o Conselho de Secretários de Estado da Saúde, dos secretários municipais, que têm sido parceiros extremamente importantes no Programa Nacional de Imunização, para quem tenha alcançado esse sucesso na primeira etapa, na primeira dose da implantação dessa nova vacina no nosso calendário nacional. Eu quero apenas destacar muito rapidamente, até porque acho que o Jarbas já fez uma apresentação muito completa, de que nós estamos lidando com um evento de saúde pública de magnitude extremamente importante. Nós estamos falando de 15 mil casos novos por ano, nós estamos falando entre 4.500 a 5.000 óbitos por ano, 4.500 era o número de óbitos estimados para o Inca para este ano, e nós vamos mudar a história dessa enfermidade, aliás, nós vamos mudar a história do câncer na mulher no nosso país a partir do momento em que a gente combina a expansão de cobertura desta nova vacina com a ampliação das estratégias de prevenção também feitas através da coleta do exame de Papa Nicolau nos nossos postos de saúde, hoje completos com médicos e com equipes de saúde da família, com enfermeiros, com técnicos de enfermagem comprometidos em ampliar o diagnóstico e, portanto, o tratamento precoce que é decisivo, assim como no câncer de mama e outros tipos de câncer, a identificação desses casos. Agora, é fundamental, e essa coletiva tem muito esse objetivo, essa mobilização, o pedido de apoio à imprensa, a todos os órgãos de imprensa, é porque, sem a segunda dose, não há proteção. Então, acho que é muito importante destacar isso. nós tivemos um resultado excepcional do ponto de vista da cobertura. 87,3% de cobertura vacinal no nosso país numa vacina nova, numa faixa etária em que não se aplica a vacina, normalmente as crianças voltam, os adolescentes voltam a tomar o reforço do tétano aos 15 anos de idade. Mas essa faixa etária entre 11 e 13 anos é uma faixa etária aonde nós não aplicávamos nenhuma vacina. Então, essa estratégia, esse esforço dos municípios, dos estados, do Ministério da Saúde, da rede de educação pública e privada, e essa forte mobilização social que se deu através da imprensa, através das redes sociais, das mídias sociais, foi decisiva para que a gente chegasse a esse número estrondoso. 4,3 milhões de adolescentes fizeram a primeira dose da vacina. E nós precisamos garantir uma cobertura de, no mínimo, 80% nessa segunda dose. E acho que, se a gente tiver capacidade e mobilização, nós, inclusive, manteremos essa cobertura de 87%, muito embora a nossa meta seja, novamente, os 80%. Então, a gente precisava, precisa, contar com o apoio de todos, uma forte mobilização dos estados, uma forte mobilização dos municípios, da rede de ensino público e privada, como eu disse, dos meios de comunicação, para que esse objetivo seja, de fato, atingido. Eu quero destacar também o que significa para o nosso país, não só introduzir com sucesso essa vacina, mas avançar no domínio da tecnologia. Os 300 milhões de reais que foram investidos no Instituto Butantan, em São Paulo, 200 milhões por parte do governo federal, 100 milhões por parte do governo do Estado de São Paulo, foram extremamente importantes, revigoraram o Instituto Butantan, fizeram que, junto com a Fiocruz, nós tivéssemos agora dois laboratórios públicos dominando a tecnologia de ponta necessária para produzir vacinas dessa qualidade, dessa importância, dessa complexidade. o doutor Jarbas contou um pouco qual é a dificuldade e a concentração em pouquíssimos lugares do mundo na capacidade de produção e isso não só nos permitiu que a gente tivesse uma economia estrondosa do ponto de vista do gasto para a introdução dessa vacina, mas o domínio da tecnologia, a possibilidade de poder pensar a médio prazo a autossuficiência do nosso país, quer dizer, uma conquista que em 2018 vai estar completa com a transferência total da tecnologia para o Instituto Butantan. Então, esse é o tipo de investimento que vale a pena. Nós possibilitamos que meninas de 11 a 13 anos de todas as faixas etárias, de todas as localidades do país, de todas as classes sociais e mais, pensando a estratégia de implementação, porque o ano que vem a gente muda o esquema de vacinação até atingir em 2016 aquilo que é o que vai prevalecer na nossa rotina, que é a vacinação aos 9 anos de idade. E o mais, nós não estamos apenas fazendo uma campanha, não é uma única vez, é a introdução da vacina contra o HPV no calendário nacional de imunização, ou seja, a vacina que faz parte do programa. Então, a menina que fizer 11 anos em dezembro, ela vai encontrar a vacina no posto de saúde. não é aquela história de que não tinha, não fazia parte da faixa etária, agora eu estou fora. Vocês viram que no primeiro depoimento da atriz Mirim, da atriz adolescente, ela diz, agora eu fiz 11 anos, então eu vou poder participar, eu vou poder fazer a minha vacinação. É esse mesmo espírito, é convocar todas as meninas de 11 a 13 anos, no caso das aldeias indígenas, nós estamos convocando as meninas de 9 a 13 anos, mas as meninas de 11 a 13 anos de todo o Brasil para que compareçam na sua escola ou no posto de saúde mais próximo de casa, vai depender muito das estratégias que estados e municípios vão organizar, mas com toda certeza o sucesso de organização da campanha da vacinação da primeira dose vai se repetir nesse momento, e com isso eu acho que nós vamos reescrever a história do câncer de colo cérvico-uterino no nosso país, nós vamos reescrever a história das verrugas, da associação com outras doenças sexualmente transmissíveis, sempre com muita responsabilidade, sem nenhum estímulo, a que seja queimada qualquer etapa no desenvolvimento das adolescentes, na construção da sua sexualidade em cima de valores muito seguros, recomendando sempre o uso do preservativo, que é um outro instrumento de proteção individual e coletivo muito importante em qualquer faixa etária, em qualquer faixa etária, recomendando e reforçando as estratégias de coleta do exame de prevenção, que é o Papa Nicolau, a partir dos 25 anos de idade, como recomenda o nosso Programa Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, ou seja, combinando estratégias que de fato vão reescrever essa história. Nós estamos conversando agora, pouco, eu e Jarbas, hoje o câncer do coloceviterino ocupa o terceiro lugar como causa de morte, certo? Sexto lugar na região sul-deste, sul-primeiro lugar no norte e nordeste do país, terceiro lugar no país, certo? Nós, muito provavelmente, se vivermos mais um pouquinho, Jarbas, nós veremos uma história de que esse câncer será residual, residual, ele não terá importância do ponto de vista de saúde pública se o conjunto de estratégias em curso, vacinação, uso do preservativo, orientação de uma sexualidade e a coleta do Papa Nicolau para o diagnóstico precoce e tratamento adequado forem feitas de forma, da forma como nós estamos hoje tendo capacidade de produzir. Então, é isso, é convocar, o objetivo dessa coletiva é mobilizar novamente a sociedade brasileira, particularmente as meninas, que foram show, essas meninas foram maravilhosas, a corrente que elas estabeleceram pelas mídias sociais, elas faziam a vacina, entravam e tweetavam que, olha, eu acabei de fazer, não doeu, vai lá, e uma chamando, que elas criaram uma corrente e isso foi fundamental. Esse dado que o Jarbas colocou, ontem eu tive uma entrevista com um professor da Universidade de Harvard que estava aqui conversando com a gente, está produzindo uma pesquisa sobre sistemas de saúde e ele estava impressionado como o Brasil com dimensão continental consegue ter coberturas vacinais mesmo quando introduz uma vacina nova, porque não, a gente quando olha aqui acha que esse é o impacto, são os resultados que os outros países apresentam. Quer dizer, o Jarbas colocou com exceção da Austrália que virou motivo de comoção nacional o fato de ter um australiano que inventou a vacina, etc. Conseguiu ultrapassar a cobertura recomendada que era de 80%. Nós conseguimos 87,3%. Isso é bom demais, é bom demais para o nosso programa, é bom demais para o SUS, mas é bom demais principalmente para as meninas e para as futuras mulheres do nosso país, está bom? Acho que é isso. Podíamos responder as perguntas, não é isso? Vamos falar um pouco sobre a bola? Ou vamos direto para a bola? É, eu acho que apresentar o que está acontecendo no simulado lá no Rio de Janeiro e aí a gente, as perguntas, dá uma primeira parte sobre... Olha... o número de mortes, ministro, é 4 mil mesmo, é de 2013? Olha, é uma estimativa de câncer para 2014, feito pelo Inca, 4.800, eu falei entre 4.500 e 5.000, mas a estimativa do Inca, porque o Instituto Nacional do Câncer, ele produz estimativas com base nos registros, crescimento populacional, ele estima 4.800 óbitos este ano, por câncer do colo cérvico uterino, tá? E a outra dúvida, eu gostaria de saber se há uma explicação de por que no Nordeste é o primeiro fator, a primeira causa de mortes por câncer entre mulheres. O doutor Jarbas já tinha antecipado um pouco, tanto no Norte como no Nordeste, você tem a combinação de dois grupos de explicação. Primeiro é o seguinte, se trata de uma população mais jovem, tá certo? Então, os cânceres que têm uma prevalência, uma incidência maior nas mulheres mais idosas, eles acontecem menos porque você tem, principalmente na região Norte, uma população mais jovem. Mas também nós temos que combinar com o acesso ao diagnóstico e ao tratamento, tá certo? Quanto mais, porque no caso do câncer do colo cérvico uterino, ele é muito parecido com o comportamento, por exemplo, do câncer de mama, mas também o mesmo comportamento do câncer de pele ou de outras modalidades de câncer. Quanto mais rápido se faz o diagnóstico, ou seja, quanto mais se faz o diagnóstico, mais precoce e mais precoce se constrói a estratégia de tratamento, você diminui a mortalidade sobre aquela neoplasia, sobre aquele câncer. Mais dúvidas sobre HPV? É melhor, a gente esgota, nem falo do outro, Daniel Adjuto, do SBT, bom dia. Eu gostaria de saber como é que é a incidência dessa doença antes da iniciação da vacinação, quantos casos confirmados, se é uma doença, como é que é a incidência dela hoje e como é que é feito o tratamento? No câncer? Não, do H. Então, olha, vamos só para entender, o HPV, certo? Ele é o vírus, certo? que é responsável diretamente pelo câncer do colo cérvico-terino, está certo? Então, é o seguinte, nós temos uma estimativa de 15 mil novos, para este ano, 2014, que era o dado que eu estava dando agora há pouco, o Instituto Nacional do Câncer, ele prevê uma estimativa de 15 mil novos casos este ano, com 4.800 óbitos, doutor Jarbas, no início da apresentação dele, falou o seguinte, que esta vacina, ela tem capacidade de proteger 98, quase 100%, está certo? 98,8% contra dois vírus, dois sorotipos do vírus, que são responsáveis por 70% dos casos. Então, esse é o tamanho da proteção que a gente vai conseguir ter. Claro que a vacina, ela protege, está certo? E nós continuaremos com as demais estratégias, está certo? Que são fundamentais para a proteção contra os outros sorotipos que a vacina, nesse momento, não dá proteção. Quais são? Primeiro, o uso do preservativo, que é um método de barreira para a proteção. Segundo lugar, a coleta do Papa Nicolau, está certo? Que é o exame de prevenção do câncer cérvico-uterino, que todas as mulheres devem fazer a partir dos 25 anos de idade, dependendo do padrão de relação sexual, de promiscuidade, é recomendado, inclusive, que se inicie antecipadamente, mas aos 25 anos todas as mulheres fazem, por quê? Porque aí vai se vendo através do exame a alteração do padrão, está certo? E precocemente se faz o diagnóstico, do câncer cérvico-uterino, o que inclusive impede que haja evolução para o óbito à medida que você consegue tratar de forma adequada. O tratamento vai ser aí de acordo com o tipo de lesão que o médico ginecologista vai encontrar e que aí vai definir qual é o padrão de tratamento, que pode ser desde o tratamento cirúrgico, pode ser o tratamento com quimioterapia, com radioterapia, aí sempre, quanto mais precoce é feito o diagnóstico, o tratamento se torna entre aspas mais simples, mais seguro, mais eficaz. Está bom? Claro, complemente. Só para acrescentar uma outra informação que é importante, o HPV, como eu falei, ele é muito frequente. Se a gente fizer aqui um exame de cada 100 pessoas aqui, pelo menos 95 vai estar registrado que já teve algum contato prévio com o HPV. A grande maioria cura espontaneamente, mas uma parte, como o ministro falou, evolui para uma lesão e depois para o câncer. Toda vacina nova que a gente introduz, a gente faz também o que a gente chama de estudo de impacto. Então, a gente vai fazer com o HPV, lógico, quando completar um ano, a prevalência, medindo a prevalência do HPV nesse grupo, um ano depois, dois anos depois, três anos depois. Já tem dados de países que introduziram essa vacina antes e os dados foram extremamente positivos porque além de reduzir a prevalência, do HPV nas meninas vacinadas, também produziu o que a gente chama de imunidade coletiva. Ou seja, mesmo em não vacinadas e em meninos, reduziu a prevalência do HPV. É fácil de entender por quê, né? se a gente começa a proteger um grupo, o menino que teria contato com aquela menina que antes seria um veículo da transmissão do HPV, deixa de ser. Então, isso já tem dados de outros países e no Brasil, nós estamos acompanhando já também o impacto que a vacina HPV vai produzir. Mas, seguramente, ela vai, ela reduz muito a prevalência do HPV. mais sobre o HPV. Vamos para a segunda parte da coletiva sobre o simulado, secretário. Eu falo, eu vou ser complemento, tá bom? Bom, muito brevemente também, nós estamos realizando, já acabou? Já concluiu agora? Já está no... Já está na fase final? Já está praticamente concluído, nós estamos acompanhando aqui passo a passo. nós estamos fazendo um simulado, um treinamento, uma capacitação para o atendimento de um caso suspeito de ebola que chegaria no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Então, quem tem acompanhado as atividades do Ministério da Saúde, das secretarias estaduais, das secretarias municipais, sabe que, para nós, não adianta esperar acontecer uma situação para depois colocar em prática o conjunto de operações integradas das várias áreas que estão envolvidas para ver se deu certo ou não deu certo. Então, as capacitações, os treinamentos, os simulados, são estratégias extremamente importantes para poder repassar passo a passo cada procedimento que está estabelecido, integrar as equipes, aprender com o processo, fazer correções de possíveis inadequações, de possíveis brechas que estejam acontecendo, para que a gente possa ter o máximo de eficiência, eficácia na situação real que pode acontecer, muito embora, eu quero reafirmar aquilo que nós temos trabalhado o tempo inteiro, o risco de transmissão do ebola no Brasil é baixíssimo, certo? Pelas condições concretas da enfermidade, do processo de transmissão da doença, do período de incubação e de uma série de outros fatores que a gente já conversou com vocês por diversas oportunidades. Então, nós estamos fazendo a Anvisa, SAMU, a equipe do Ministério da Saúde e da Secretaria de Vigilância em Saúde, a Secretaria de Estado da Saúde do Rio de Janeiro, o nosso Instituto Nacional de Infectologia, Evandro Chagas, do Rio de Janeiro, que é ligado à Fiocruz, que é o hospital que nós elegemos como hospital de referência, caso haja efetivamente um caso suspeito, um caso de ebola no nosso país. Então, nós estamos treinando, fazendo passo a passo. Escolhemos o aeroporto do Galeão, lá no Rio de Janeiro, para poder fazer esta simulação. Ela está contando, na verdade, os passageiros e o caso suspeito são recrutas da aeronáutica, que estão participando com a gente, são os nossos, como é que eu diria assim, são os atores, mas em uma situação que simula uma situação real. Então, os procedimentos são aqueles que nós já tínhamos, inclusive, adiantados. Então, o comandante do avião, ele comunica às autoridades sanitárias, certo? É feito a transferência do avião para uma área remota, isolada, do aeroporto. é feita a retirada pelas equipes do SAMU do caso suspeito em situação concreta de isolamento para a proteção dos demais tripulantes, dos demais passageiros e dos profissionais de saúde. Feita a remoção pela unidade do SAMU para o hospital de referência, no caso, o Instituto Nacional de Infectologia. Os profissionais da Anvisa fazem a entrevista individual com cada um dos passageiros, dos tripulantes para poder fazer o conjunto de coleta de dados, identificar quem teve contato com as secreções, quem é caso suspeito, quem conseguiu o conjunto de informações, enfim, treinar cada um dos procedimentos que estão envolvidos e, desta maneira, a gente poder aprender, a gente poder reformar os procedimentos, a cadeia de ações que estão envolvidas do atendimento a uma emergência de saúde como essa. Quem lembra, na Copa do Mundo, a gente já fez isso com uma ação de bioterrorismo, um simulado dessa natureza e quem também acompanha sabe que o SAMU, ele, pelo menos duas vezes por ano, ele também faz simulados, exercícios para entregar, integrar a equipe de saúde, corpo de bombeiros, companhia de tráfego, enfim, todas as áreas que estão envolvidas. Nesse caso, nós também estamos fazendo este simulado lá no Rio de Janeiro, pretendemos fazer mais alguns simulados, está certo? São Paulo, aqui em Brasília, nós precisamos sempre colocar as nossas equipes em situações mais parecidas no dia a dia com as situações concretas de uma emergência, está certo? para poder, como eu disse, ganhar qualidade, ganhar eficiência na resposta. E é isso que está acontecendo no Rio de Janeiro agora, está certo? Nós, como eu disse, queremos estar absolutamente bem preparados, muito embora, eu insisto mais uma vez, está certo? O risco de transmissão do ebola é muito pequeno no nosso país. Jorge, você quer completar alguma coisa? O ministro já sintetizou super bem, eu acho que o risco é muito baixo, nós só tivemos um caso desde a descoberta do ebola até hoje, ou seja, desde 1976 até hoje, só tem um caso que foi um viajante internacional, que é esse caso da Nigéria, o caso inicial da Nigéria, estava na Libéria, visitou uma irmã que estava doente de ebola, deve ter tocado na irmã, ajudou a família a cuidar e aí viajou. É o único caso do mundo, porque a ebola geralmente acomete pessoas que não fazem viagens internacionais, produzem uma doença muito grave e desde a semana passada, o começo da semana passada, ou seja, há 15 dias que nos países acometidos está sendo implantada a triagem de saída, que é a triagem mais eficaz. Então, os Ministérios da Saúde de Libéria, Serra Leoa, Nigéria, eles estão entrevistando as pessoas que vão viajar, medindo se tem febre, quem tem febre é retirado. Então, o risco é baixíssimo. De toda maneira, como o ministro falou, a gente está utilizando, ontem de noite, a gente já tinha colocado na nossa página, hoje de manhã, 8h30, a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro, todo mundo colocou, estamos usando, usamos um voo, sem tumultuar o aeroporto, nenhum avião, o voo desembarcou primeiro todo mundo, depois desembarcou todo mundo, a gente aí começou a utilizar esse avião, começando mais 9h da manhã, entraram os recrutas, e aí a gente passou a fazer todos os procedimentos. Seja da remoção do, entre aspas, paciente, ou a entrevista com cada uma das pessoas que estava sentada próxima, o transporte dele na ambulância preparada para isso, a equipe que vai receber ele no hospital de referência, a equipe que vai embalar o sangue dele na caixa especial que a gente já distribuiu para todos os estados do Brasil, para os hospitais de referência, ou seja, treinar as pessoas numa situação mais próxima da vida real. A gente está acompanhando, ativa, como a gente falou naquela coletiva, nós estamos com o nosso Centro de Operações de Emergência de Saúde ativado, então, já desde que a primeira comunicação chegou, a gente ativou aqui, estamos em videoconferência com o Rio de Janeiro, o tempo todo, acompanhando as imagens e tirando alguma dúvida se fosse necessário, aqui não houve necessidade de nenhuma intervenção, vamos dizer assim, ou mudança do roteiro, está tudo correndo bem, a ambulância já estava chegando lá na Fiocruz. Então, é isso, é treinamento, vamos precisar fazer outros, porque como a gente não tem casa e a bola, esperemos que não tenha, porque o risco realmente é muito baixo, a maneira da gente treinar a equipe e ver se os ensinamentos foram incorporados é fazer essa simulação mais parecida com a vida real que a gente possa. Isso, como o ministro falou, serve para tudo, para SAMU, para preparação, em eventos de massa, nós fizemos, inclusive aqui no Mané Garrincha, junto com a Defesa, para bioterrorismo, para radioativo, para tudo, porque é a maneira dessas coisas muito raras, a única maneira de aprender é fazendo a simulação, o exercício. Pergunta sobre simulado? Esclarecer. Para comprovar que é baixa a transmissão... Não, só se tem um caso, isso. Esse caso é agora. Mas, desde 1976, o vírus ebola é conhecido, mas nunca houve transmissão para o viajante internacional, por conta das características do vírus. O vírus ebola, repetindo, ele não transmite pelo ar, ele não transmite pela água, não transmite por alimento. A única maneira de transmitir é a pessoa que tem contato direto com o sangue e secreções do corpo que tem sangue, o vômito, as fezes, etc. Esperma, urina, quer dizer, qualquer secreção do corpo. Por isso que ele tem que ser tratado em isolamento no hospital. Qual é a dificuldade que tem na África? É que as pessoas guardam o paciente em casa, às vezes, porque não tem serviço de saúde. Por isso que a OMS lançou, inclusive, esse plano, pedindo uma solidariedade internacional grande. se os países desenvolvidos não apoiarem, é muito difícil o controle. A gente está falando de alguns dos países mais pobres do mundo. Serra Leoa e Libéria estão entre os países mais pobres do mundo. Então, as pessoas, às vezes, não têm um hospital para levar o paciente. E aí, a família que toma conta dele é quem levanta da cama, é quem dá comida, é quem dá água e com a mão limpa, lava, tem contato com o sangue e com as fezes, com o vômito. E outra, por outra parte, são países que viveram conflitos terríveis há pouco tempo atrás. Então, dos relatórios, das equipes de campo que estão lá, uma parte da população não acredita que esteja ocorrendo surda ebola. Não acredita. Então, por quê? Porque já são acostumados, muitas vezes, a ver gente morrendo com febres hemorrágicas, com malária grave, infelizmente, não é um quadro tão incomum. Então, todo esse esforço agora é para implantar, primeiro, essas medidas de proteção, os rituais fúnebres, as pessoas tocam, limpam, têm contato com o corpo, se despedem do corpo, tendo contato físico com o corpo do cadáver. Então, isso parece, por um lado, seria simples de conter se a gente tivesse essas medidas sendo feitas. Se isolar os pacientes em local apropriados e os profissionais de saúde que têm contato com ele, estão usando equipamento adequado, você interrompe a transmissão do ebola. A dificuldade é implantar isso lá numa comunidade perdida do interior de Serra Leoa ou da Libéria com todo esse entorno. Por isso que a OMS está chamando muito essa atenção para a solidariedade internacional que o Brasil, o ministro, anunciou naquele dia da coletiva. Nós já doamos quatro kits, cada kit desse corresponde atendimento de 500 pessoas durante três meses. Já temos doado para a Guiné, que foi o primeiro país que pediu. Ontem saiu os cinco de Serra Leoa e estamos já em tratativa para os próximos cinco saírem para a Libéria. Estamos dependendo exclusivamente de vaga em avião, porque a gente chama kit, mas pesa 350 cada um, então tem que ter espaço. Mas estamos em contato, além da doação feita para a Organização Mundial de Saúde e se houver novas necessidades de apoiar. Mas se não tiver essa solidariedade internacional, são medidas relativamente simples, mas que eles não têm condições. Por isso que não é muito fácil de ter transmissão para o viajante internacional. É diferente de influenza, por exemplo, é diferente de outras doenças. E como a ebola a pessoa não transmite durante o período de incubação, é só quando apresenta a mesma doença, ebola também, infelizmente, para quem tem, mas para ações de vigilância, isso é uma vantagem, ela é facilmente detectável. A pessoa não passa dois meses tendo uma febre pequena tratando com aspirina em casa. Ela faz rapidamente um quadro muito grave de perda de sangue, hemorragia, vômito, diarreia, ou seja, se não internar rapidamente, ela faz o choque polvoalêmico e pode morrer. Senhora, eu queria... Só esclarece para a gente quando foi esse caso, que o senhor disse primeiro, de 1976? Desde 1976 é quando a ebola foi descoberta no Congo. De lá até hoje, a gente só teve um caso, que é esse caso, que foi o caso que saiu da Libéria para a Nigéria, coisa de uns dois meses atrás, um mês atrás, foi divulgado, aquela pessoa, cercaram o hospital da Nigéria, todos os casos da Nigéria até agora são relacionados a esse caso. Uma pessoa que foi para a Libéria, visitou uma irmã doente, voltou para a Nigéria e aí isso tem um mês, foi amplamente divulgado aí para... Já tem oito casos secundários a ele de pessoas que tiveram contato com ele durante o período que ele estava doente. Nenhum chegou no Brasil? É só para chamar atenção... Nenhum chegou no Brasil? Não, no Brasil não tem nenhum caso... Só um pouquinho, só um pouquinho. Isso tem que ficar absolutamente claro. Tem que entender que já teve um caso registrado em 79, por isso que a gente está querendo esclarecer. Não há nenhum caso suspeito, suspeito, que tenha chegado ao Brasil. Está certo? Nunca houve. Nunca houve. Está certo? E detalhe, o que o doutor Jarvis está dizendo é o seguinte, mesmo desde 1976, quando a doença foi descoberta, todos os casos que aconteceram lá na África e fora da África foram sempre localizados. Ou seja, o caso aconteceu em um determinado lugar, alguém entrava lá em contato com a secreção de um animal e etc., contraía a doença e todos os casos ficavam localizados naquela região. Não tinha ocorrido nenhuma vez o caso de alguém que viajando levasse a doença para outro lugar. A primeira vez foi agora, há um mês e pouco atrás, este caso que entrou em contato com um paciente da Libéria, um parente que estava doente na Libéria, viajou para a Nigéria, ficou doente na Nigéria e depois apareceram mais sete ou oito casos, não lembro muito bem, a eles relacionados. É o único evento do ebola que ficou comprovado que se tem uma transmissão internacional. E o Jarbas utilizou este exemplo para reforçar o quanto que é improvável que haja uma transmissão para o nosso país ou para outros países por meio de um viajante que esteja infectado. quero reforçar que, além disso, existe uma ação de bloqueio local, ou seja, a Organização Mundial de Saúde tem trabalhado de forma muito, 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 assim, forte no sentido de prover que a primeira linha de bloqueio seja exatamente nas comunidades onde os casos estão ocorrendo lá na África. Certo? Depois, quando chegarem aos aeroportos e aos portos tem uma segunda linha de bloqueio e se chegarem a alguma pessoa ainda assim chegasse ao Brasil teria uma terceira linha de bloqueio feita nos nossos portos e aeroportos. Sem contar que esses países não têm voos direto com a gente, ainda teriam que passar num voo provavelmente na Europa onde teriam mais uma linha de bloqueio. Por isso que é muito pouco provável, a gente quer insistir nesse sentido, o que não significa que nós não tenhamos que tomar todos os procedimentos necessários que nós tenhamos que nos preparar como é o caso do simulado. Ministro, só dois questionamentos. O Instituto Evandro Chagas é o único lugar a pronta receber ou há outros espaços que podem também atender eventuais casos? Nós temos 34 serviços do Brasil, hospitais, inclusive o Ministério da Saúde chegou a colocar no site, que são hospitais de infectologia com capacidade de isolamento, com equipes preparadas para trabalhar com esses eventos. Agora, o que nós identificamos é o seguinte, como a possibilidade é muito pequena, seria um número, caso ocorresse, há um entendimento de que o ideal é que o primeiro atendimento seja feito num hospital de referência. Por exemplo, se acontecer, vou dar o exemplo de São Paulo, chegou algum caso suspeito pelo aeroporto de Guarulhos, esse paciente iria para o hospital Emílio Ribas, estabilizado, depois seria transferido de forma segura para o Instituto Nacional de Infectologia. É assim que está articulado, uma referência, assim como nós temos um laboratório de análise para poder fazer o diagnóstico identificado, nós queremos, também identificamos um serviço que ficaria como referência. Sempre de uma forma, como eu diria assim, de articulação da estrutura do nosso sistema de saúde para um improvável caso no nosso país. Num caso extremo, se houver necessidade de acesso a esse medicamento experimental, o Brasil teria acesso? É fácil? Olha, o medicamento, ele não tem nenhuma evidência, nem de segurança, nem de eficácia. Nós estamos em contato com os laboratórios que têm drogas experimentais, mas não existe nenhuma recomendação de uso dessas drogas. Não existe. A letalidade pelo ebola, ela está baixando. Quem está acompanhando os relatos dos casos, ela estava em 62%, agora está já 48%, 52%. Por que ela está baixando? Porque estão sendo colocados lá com apoio da OMS, hospital de campanha, lugar para poder atender esses pacientes. Então, com os conhecimentos que a gente tem hoje, se garante o atendimento adequado ao paciente, você baixa muito a letalidade. Medicamento experimental, a gente está com contato com todo mundo que produz. Se, na possibilidade de haver essa ressalva que o ministro fez, raríssima possibilidade que a gente tenha algum viajante, tem que ser avaliado, inclusive com a própria família, com o paciente, porque é um medicamento que não se tem segurança se ele faz qualquer diferença. A gente tem casos de gente que tomou o remédio e melhorou, mas tem gente também que melhora sem tomar o remédio, tem gente que tomou o remédio e morreu e tem gente que morreu sem tomar o remédio. Ou seja, vai, inclusive, haver uma reunião na próxima semana na Organização Mundial de Saúde, reunindo todos os produtores de drogas, de candidatos à vacina no sentido de se ter uma aceleração desse processo de pesquisa. Mas, no dia de hoje, não há nenhuma droga recomendada. Se considera que não há droga capaz de curar, então, todo o tratamento é o suporte para manter o paciente vivo, repor a volemia, como se faz com as febres hemorrascas graves, é o mesmo procedimento semelhante em qualquer lugar. Ok? Vamos gravar? Tchau.